Música 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 . 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 No solitário, no filmeiro Por causa da cruz de guerra que ganhaste Quantas mães estão chorando, como eu? Por causa da cruz de guerra que ganhaste Quantas mães estão chorando, como eu? Ensaiava eu meu espado Quando entraste desabrida Nós não estávamos em casa Mas vi-te os olhos molhados E eu vi-te apontado à vida Disseste-te muito frio Que até esqueci o demor Porque só vejo o meu domingo E embora viva contigo É que eu falo Que nasceu o meu domingo Que nos senta não há nos olhos E queitamos com os estados Todos a ver o que diz O mesmo desafionado De pedir perdão no quadro Abortando o mal que não fiz Que nasceu o nosso No nosso irmão O meu domingo De pedir perdão no quadro Obrigado.